Vamos fazer um quem é melhor, vamos comparar, porque teve muito jogador importante aqui, da Copa América. Os mais importantes do que na Europa. Então é isso que nós vamos discutir agora. Copa América versus quem é melhor, esse 11 brasileiro daqui da América do Sul ou da Europa. Vamos lá, goleiro, todo mundo votando, hein? Todo mundo votando. Goleiro, Alisson ou Neuer? Comece com você, Celso Cardoso. Você não quer votar, você é bonitão? Não sei. Neuer. Neuer, Chico Leite. Só dois bonitões, hein, Chico? Alisson. Só dois tipões, né? Diga-se de passagem. Pois não, Chico. Alisson, Alisson. Alisson, o Milton. Noia. Leber. Noia. Noia, seu gato agora, ó. Já tá detonado aqui, já perdeu. Míber. Noia, que é uma estrada. Mas acho que atualmente o bonitão tá melhor que ele. O bonitão. Você, você, Michel. Ah, eu vou de Alisson, pô. Quanto deu, Chico? Deu noia. Deu noia, porque vocês são muito... Porque vocês são muito baba-ovo. Porque ele não tá jogando a fiscal. Ele não tá jogando é nada. Ele pente o nosso voto. Ele nem merece ser titular na seleção da Alemanha. Mas o maior vai ser. A América vai perder nessa posição aí. Vamos lá, vamos lá. Daniel Alves ou Carvajal? Quer começar comigo? Ele é baiano de... Pô, Daniel Alves. Daniel Alves. Miller. Daniel Alves. Michel. Daniel Alves. Daniel. Daniel. Daniel Alves. Daniel Alves. Daniel Alves. Você ia botar no Carvajal, Zé. Não, não, não. Eu acho que ia lá. Metendo o lateral... Eu tô colocando pra você. Metendo o lateral razoável. Mas foi... Agora aí. Thiago Silva. O cara que não chora. O cara firme. E o garoto Varane. Comece você, então. Varane, óbvio. Ele foi campeão do mundo e não chorou. Varane. Thiago Silva. Que Varane, o quê, cara? Meu? Não tem nada a ver. Thiago. Varane disparando. Varane. Miller. Varane. Varane. Chorão perdeu. Ele vai chorar. Ponto pra Europa. Ele vai chorar. Ele vai chorar. Ponto pra seleção da Europa. Então vamos lá. Dois a um pra Europa. Aí Godin e Van Dyke, pô. Você tá rindo, hein? Por quê? Você tá rindo todo, hein? Olha só. É uma temporada. Também é a graça. Ó, vai ser o melhor do mundo. Escreve aí. Quem? Godin? Não. O Van Dyke. O Van Dyke. Tá bom. Tá bom, Chico Lange. Van Dyke, né? Viu? Van Dyke. Van Dyke. Godin. Só tá de gozação. O cara tem uma temporada só. Só tá de gozação. Aí tá dez anos ripando na Europa lá no Atlético de Madrid. Em dez anos não jogou o que ele jogou na temporada. do mundo, não tem nenhum problema. Se ele jogar mais seis meses bem aí, cara, ele pode ser votado pra ir na lista de melhores menores. Mas deve ser. Vamos lá. Vamos em frente. Três a um pra Europa. Vocês são muito babaô. Agora na lateral esquerdo. É. Marcelo ou Jordi Alba? Ah, não tem nem o que pra falar. E aqui, vai. Vamos lá, Michelle. E você? Marcelo ou Jordi Alba? Eu vou com o Marcelão. Marcelo. Você, Emílio? Disparado, Marcelo. Marcelo? Marcelo. 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 Sem carteira de motorista e tudo. Marcelo, Marcelo. Bom, como ele perdeu a carteira de motorista? Por solidariedade. Marcelo. A minha, ela vive perdida. É uma coisa terrível. Três a dois. Vamos lá. Vamos ver se a gente reage. Nós aqui da América. Vidal e Pogba. O Pogba tá treinando no Central Park. Depois ele tava correndo. Os caras passaram correndo lá. O Pogba tava vendo. O que é isso? Essa é boa. Essa é uma disputa boa. Essa é uma disputa. Celso. Pogba. Chico, briga boa, agora eu vou de Vidal. Mil. Vidal. Webber. Pogba. Vidal. Mil. Eu gosto de jogador que joga Pogba. Vidal. Vidal. Ixi, peraí. Não vou titular ainda? Eu vou de Pogba. Pogba, eu vou de Vidal. E agora? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ih, agora empatou. Empatou, então o chileno resolve. Não, chileno não. Chileno não. Chileno não. O cara é chileno? Ele não pode. Ele é suspeito. Matheus, vai. Pogba. Pogba. Não, mas o Matheus é francês, descendente. A avó dele é francês. Não. A avó dele é francês. Não, não, não. Deu Pogba. Do sul ali da França. Ele é tão francês como você a outra vez. É, eu conheço a sua vida dele. Vamos lá. Vamos em frente, vamos em frente, vamos lá. Vamos em frente. Deu quatro a dois. Quatro a dois. Rames Rodrigues e Luca Modric. Isso é bom também, hein? Celso. Modric. Mais regular. Chico. Aí eu vou do Rames. Rames Rodrigues. Modric. 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 Jame Rodrigues, eu sou a médica até a morte. Ah, você não vota, você fica com ele. Mas é, o cara joga ele na seleção, ele deita e rola o dinheiro. Você faz graça. Miller. Talento por Rames Rodrigues. Tá lá, viu? Até de novo. Ah, eu não sei, mas o Modric foi o melhor da Copa, né? Foi. Foi. Eu vou com o Modric. Aí fizeram a média, né? Foi, né? Eu vou com o Modric. Empatou de novo. Não. Modric. Modric. Esse cara é europeu. Não pode deixar pra ele decidir, cara. Tô falando. Ele não gosta de nada na América. Eu vou falar um negócio pra você. Você tem que começar votando. Eu vou falar um negócio pra você. Vai dar um negócio pra você. Vai falar, já tá dando. Eu nasci num bairro chamado Penha. É, e você? Penha de France. Penha de France. Você entendeu? É France, biquinho. Seus avós. Penha de France. É Flavio, abarrado. É, aí é que tá. Vamos lá. Messi e Hazard. Já para. Precisa votar isso? Posso começar? Pode. Hazard. O Messi foi expulso. Irresponsável. Escolher um bom o Brasil. Messi. Que é isso. Messi. Vai, Chico. Messi, né? Messi. Messi. Messi aí, se for goleado, é 7x0, vale dois pontos. Já votei no Messi. Já votei no Hazard. É, é mesmo. 7x1 também, é dois pontos. 7x1. Não é bom, não. Messi. Mas tirando a atuação na Copa América, é o Messi. 7x1. Ele é um pouquinho menor que todos os seis. É, 7x1. 7x1 vale três pontos. 7x1. Vamos em frente. Suárez e Mbappé. Errou, cara. Esse aqui é... Aí. Vai, Mbappé. Começa você. É, Mbappé. Soares? O quê? Soares? Soares, lógico. Ah, você não vota. Quem distribuiu ele foi o Francesco. Soares e Mbappé, não é peso não, é? Soares e Mbappé. Não, mas não é isso. Mbappé, você vai votar ele no IBP para aquela Copa do Mundo. Ah, que motivo ruim, né? Fraco. Campeonato Africano, o Campeonato Africano na França aí é legal para você. Campeonato Africano dentro de Paris, dentro da França. Mas ele ganhou a Copa do Mundo. Tá bom, mas o Soares está na pista aí o tempo. Então, Soares, mira. Quem assiste um treino do Barcelona, nunca diz que o Soares é um jogador. Por quê? Ele é tosco, né? Ele é tosco. Eu confio um atacante de meio toque, Mbappé. Mbappé. Michel. Mbappé. Ele é tosco, treinando. Mbappé. Mbappé. É um grosso com o Soares. Chico. Eu vou de Luizito ou Soares? Celso. Mbappé. Eu vou de Luizito ou Soares, porque eu sim sou um sul-americano. Olha o que me derrubou ele. Está promocionando você, Mbappé, faz sacanagem. Seis a três. Já perdeu, Vila. E quando perde, eu deixo. Quando perde, eu deixo. Quanto está? Seis a três. Seis a três, né? É a Europa? Em frente. Vamos lá. Tá. Cristiano Ronaldo, 514 vezes. É óbvio que... Quem faz anotar? É óbvio que... Você começa. Isso é fácil. Sete a um agora. Isso é facílimo, facílimo. Mas você começa. Eu hoje ouvi René Simões, que é um dos maiores técnicos do mundo. E vou responder como ele. Neymar. Óbvio. Muito melhor do que o Cristiano Ronaldo. René Simões fala isso. Ele falou isso. Falou. Ele falou, ele é melhor que o... O Neymar é melhor que o Cristiano Ronaldo. O Cristiano é mais eficiente. Ah, para, gente. É diferente. Mas mais jogador o Neymar é mais jogador que o Cristiano Ronaldo. Para, para. Vai, vai. 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 Cristiano. Checo. Cristiano Ronaldo. Checo. É o guiajo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. E o Van Pedra tem que votar no Cristiano Ronaldo, porque ele é português. Português, país-irmão. Viu? Pode ser. Cavani e Harry Kane. Eu gosto do Cavani. Cavani, eu começo lá. Cavani, Cavani. Você não é sua... Ah, você é sua americana. Eu adoro o Cavani. 2x0 pro Cavani. Pra você... É fácil. Cavani. Quem tá falando do artilheiro da Copa do Mundo? Só pra você... Não sei se vocês lembram. Artilheiro da Copa do Mundo e joga na principal Liga do Mundo. Esse Harry... Joga na principal Liga do Mundo. Joga no campeonato francês, não. Harry Potter. Harry Potter. Tem que botar aqui e me chamar Harry Potter. Então, como é que tá aí? Cavani, 3x0. 3x0. Dá pra virar. Vamos lá. É do mais do de Cavani. Boa, Luedinho. Como Cavani, pô. De onde isso? Chico. Cavani, eu gosto dos cabelos dele. Você é a minha última esperança. Jura? É. Então eu vou botar no... Cavani. Harry Cavani. Aê, sozinho. Botar em quem? Cavani. Você ficou sozinho, né, Flávio? Não, vou botar. Vocês são os brincalhões. Gente, coitado do Cavani perto do Harry Kane. Tá louco? Aqui eu vou embora. Aqui você... Não, não, tá bom. Até que tá bom. Mas não dá. Você vai ter coragem de botar em alguém que não é o Guardiola. Por que você não botaram o Tite aí? Você tudo... Vai ter agora. Por que o Sampaoli? Ah, não tem? Não sei. Foram eles que fizeram. Eu sou contra. Na verdade, eu também acho que tinha que ser o Tite. Não tem que ser o Sampaoli. É verdade. Vamos fazer o seguinte. Soma o Sampaoli com o Tite contra o Guardiola. Vai. Somos dois. Tite mais... Tite e auxiliar técnico com o Sampaoli. O Sampaoli mais... Somos dois. Somos toda a Copa América contra o Pets. Vamos lá. Vamos lá. Bota o Felipão. Todos os sul-americanos contra o Guardiola. E quem você bota, Michel? Guardiola. Todos os sul-americanos contra o Guardiola. Se tivesse junto, eu votava no Felipão. Guardiola disparado. Agora, eu posso dizer... Quando foi que Guardiola dirigiu uma seleção ou uma Eurocopa? Ele não quer dirigir isso aí. Então, ele não podia estar aí, não. Por que não? Porque ele nunca foi tirando de seleção. É a seleção da América. A América e da Europa. Você tá falando Copa América. Não, eu não tô falando de Copa. Eu tô falando geral. Geral. Ah, no geral, aí vai dar Guardiola. Guardiola. Ah, Guardiola. Guardiola. Chico. Guardiola. Guardiola? Ele contra a Tite. Coloquei a um. Pelo amor de Deus, se vocês derrotam o Guardiola, ele vem aqui a semana que vem e terá satisfação o pessoal dele. Não vamos derrotar ele pra ele vir. O pessoal da Universidade do Futebol fala assim, talvez a gente traga o Guardiola pra fazer uma palestra. O que que você acha? Eu falei, olha, eu vou precisar tomar remédio pro coração. Parece que eu encontrei alguém nos vídeos que eu premia de cavarra. Não dá, né? Bom, deu uma Europa. Você não fez um confronto só com a seleção da Copa América? Com quem? Um confronto, não sei. Brasil, Argentina, Brasil... Podemos propor isso aí. Podemos fazer isso aí. Só pra dizer que o Tite se tornou... Vocês ficam falando do Guardiola e o Tite se tornou campeão de tudo que é possível na América. Na América, é verdade. Então, devia estar o Tite, não o São Paolo. Mas o Tite é ótimo. Vocês são tudo babaolos do São Paolo. Não, eu somei os dois. Eu não sei o Celso que fizeram esse negócio aí. Eu não, eu não tenho nada com isso. Eu não. Eu não tenho nada com isso. Eu não. Eu não. Eu não tenho nada com isso. Eu não tenho nada com isso, não. Eu imaginei que fosse o Tite. Eu imaginei que fosse o Tite. Mas a gente pôs os dois. Não tem problema. Ia dar alguma coisa? Não, não ia dar nada. Pode juntar todos. Juntar. Ô, Milton, você esteve com o Guardiola. Qual a impressão que você teve dele? Pô, excelente. Excelente. Eu estive com o Guardiola, estive com o Blanc, né, lá no Paris Saint-Germain. Estive com o Simeone e com o Zidane no Real Madrid. Ah, o Guardiola, né? Pelo que os caras falam também, que já trabalhou com ele. Ah, você tá tomando mais do Simeone. Agora devia ter feito, devia fazer, Flávio, um jogo da Seleção da América contra a da Europa. Boa. Já fizeram isso. Fizem em 82. Eu fui com esse jogo em Nova York. Então, devia ter feito. Foi legal, seria legal. Olha só, Messi, Neymar, Cavani e Soares. Me fala se tem quatro na Europa aí, na linha de frente, nessa linha de frente. Pro Flávio, tem. Messi, Cavani, Soares e Neymar.